E olha quem eu encontrei aqui nos lançamentos de inverno 2000 em São Paulo Elô Pinheiro, nossa eterna garota chifanel Ê, tchê, já tomou teu chimarrão hoje? Ê, gente, de Porto Alegre, beijo, 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 beijo Adoro vocês, adoro o sotaque Elô, moda pra ti, vai lá A moda pra mim é descontração, é aquilo que a gente gosta de usar Logicamente, quando a moda impera uma coisa que você se deslumbra, você acaba usando Mas eu acho que é muito estado de espírito, né? Eu, por exemplo, hoje tô bem light, bem assim, solta E como eu gosto mais de andar Só que às vezes é que é um traje mais social, aí você tem que, né, segurar Profissionalmente, o que a Elô Pinheiro anda fazendo? Tô fazendo na TV Gazeta, o programa Vivo Show de 18... Aqui em São Paulo ou Rio? Aqui, 18 às 20 horas, na Gazeta, todo domingo, pra São Paulo todo E no Rio eu faço a Zorra Total na Globo Ô, beleza, e como é que tá essa participação? Tá ótimo, tô fazendo com o meu diretor Maurício Scherman Que, aliás, aniversaria hoje Eu tô saindo daqui, vou correndo pro Rio pro aniversário dele E amanhã eu gravo E a filha, Kiki, não é? A Kiki tá como empresária também Eu também tô com uma loja Garota de Ipanema, no Shopping Vila Lobos Ela tem a loja de Paqui, que é francesa, pra criança Eu, a minha, é de adulto, dela é de criança E a Tiziane tá entrando na área artística agora com mais vigor Que é a mais novinha E a Jo é psicóloga Tá certo, Elô Pinheiro aqui no Over Fashion, um prazer te rever Vai me visitar, hein? Quem vier do Rio Grande do Sul aqui pra São Paulo Shopping Vila Lobos, loja Garota de Ipanema Um beijo no coração Não pode perder esta, beijo Elô